Sorria! Isso é o quê? Posicione seu rosto dentro da altura. Sorria! Diga assim. Isso é o quê? Qual é o lance, Fabinho? É que agora eu tô fazendo cartões de visita personalizados. É que depois que eu desvendar o caso aí do perseguidor invisível, eu não quero que ninguém se passe por mim, né? Não tô entendendo é nada. Nem eu. Pimentar, meus caros colegas. É que agora eu tô trabalhando num caso de verdade. É, junto com o Falcão e com a Luana. Depois que eu desvendar esse caso, vou querer fazer propaganda do meu negócio. Eu não quero ser confundido com o Falcão, né, gente? Ah, então é por isso que você tá tirando essas fotos adesivas desde quando chegou. É claro. Eu vou distribuir lá no meu condomínio, aqui na Malhação e lá na escola. E aí, o que você achou? É, pra falar a verdade, eu achei maneiro. Mas, Fabinho, você vai acabar. E nem cara, meu irmão. Por quê? Elementar, meu caro colega. Nenhum Zemané pode ficar por aí falando que é detetive particular. É isso aí, cara. Descer uma profissão sem diploma é charlatanismo, sabia? Mano, eu te admiro muito. Você tem um jeito especial de se relacionar com as pessoas. A gente se sente bem ao seu lado. Deve ser porque eu tô de bem comigo mesma. Sabe, Dado? Como eu sempre fui cega, eu desenvolvi uma percepção que vai além do exterior das coisas das pessoas. Não deve ser fácil. Não é. Ah. Mas nem tudo é desvantagem, né? Eu, por exemplo, não vou ver no espelho as minhas primeiras rugas aparecerem. Nem os primeiros fios de cabelo branco. Ah. E também nunca fico em dúvida em que roupa vestir. E pra mim todos os homens são bonitos. Por que você tá me olhando assim? Você é linda, sabia? Não. Mas é o que todo mundo diz. Dado. Hã? Como é que é ser bonita pra você? Ser bonita é ter um sorriso meigo e um nariz arrebitado de quem se mete em tudo. Eu tô sentindo a noite por causa da brisa, do cheiro das flores e dos sons que vêm do mato. Mas o céu, Dado. Escreve pra mim como é que tá o céu hoje. O céu tá todo estrelado e claro. Muito claro porque eu pedi pra Lua iluminar o seu caminho. Ela entendeu o seu pedido? Então você acha que a Lua ia se negar e iluminar os caminhos, Luana? Lua iluminar os caminhos, Luana? Luana? Até que enfim que eu te encontrei, minha Nossa Senhora. Há alguma novidade? Nenhuma. A não ser que o Gaúcho continue sendo o principal suspeito, né? Eu comparei a listagem dos sócios do clube com a dos alunos da academia. Não tem dois nomes iguais. Mas é claro que o culpado tá se escondendo atrás de uma falsa identidade, né? Luana, você acha que o Gaúcho é culpado? É, Dado, tudo indica que sim, né? Mas ainda é muito cedo pra afirmar qualquer coisa com certeza. Olha, eu acho que vocês estão na pista errada. Pelo pouco que eu entendo das pessoas, o Gaúcho é inocente. Até pode ser, Dado. Mas que ele tá escondendo alguma coisa, isso ele tá. Eu queria falar uma coisa... Fala você primeiro. Não, fala você que o que eu tenho pra falar é muito importante. É melhor você falar, porque o que eu tenho pra falar é muito importante também. Uma autográvida.